Música Marion? Música Ana Luísa, mas que surpresa! Vai dar de carro novo? Não, não, é do Antenor. É uma longa história, não vale a pena. Quer carona? É, você tá indo pra onde? Eu tô indo pro Duvidir. Eu também. Entra aí. Ah, que ótimo. Valeu. Eu tô indo justamente no cabeleireiro do hotel. Eu adorei seu cabelo aquele dia. Marquei hora pra hoje. Ué, mas você tá firme no volante, hein? Porque não sabe naquela sua dificuldade nem nota. Tá firme e segura. Se você soubesse o bem que me fez voltar a dirigir, Marion, eu estou me sentindo exatamente como você disse aí, mais firme, mais segura. Ótimo, ótimo. Mas quando a gente chegar mais pertinho do Viver, eu vou pedir pra você assumir a direção. Eu não quero que o Antenor saiba. Por enquanto. Quente aqui, né? Bom, acho que eu vou abrir um pouco a janela. Você não gosta de ar-condicionado? Eu sou a pessoa mais frioreta do mundo. Mas eu posso ligar pra você. Meu Deus, fui ajeitar o cabelo. Meu brinco caiu lá fora. Meu Deus do céu, caiu o brinco. Por quê? Foi, ó. E você gosta muito dele? Eu adoro. Bom, só valor sentimental. Tudo bem. Bom, o trânsito está parado mesmo. Eu vou ajudar você a procurar, mas temos de ser rápidas. Que ótimo. Ah, olha isso aqui, ó. Ai, que lindo. É, lindo. Vou dar uma procurada aqui no carro. Pode ter caído por baixo. Pode ter caído por baixo. Vamos desistir. Daqui a pouco você trouxe o anda. Ai, que pena. Imagine, vão se os brincos ficam as orelhas. Ai, ai. Ah, o brinco. Estava aqui nos meus pés. Mas como é que ele foi parar aí? Bom, eu não tenho a mais vaga ideia. Eu vou guardar na minha bolsa, né? Não posso correr mais esses riscos. Como é que anda esse relatório aí? Essas duas que acabaram de sair, chegaram juntas, tem 20 minutos. 20 minutos só? Mas isso é um tempo muito curto para uma consulta. É a média de tempo que todas elas levam, né? Nunca passou disso. Isso é muito estranho, né? Mas se ele não está dando uma consulta aqui no prédio, o que que pode ser, né? Olha, se ele fosse ginecologista, eu tava pensando coisas horrorosas dele. Ele é clínico, não é? É, eu já pensei nisso também. Seja o que for, a gente tem que tomar conta e isso tem que parar. Porque o Copamar é um prédio residencial. Mas se você continuar tomando nota de tudo, viu? De tudo que a gente tem que contar provas antes de tomar qualquer atitude, não é? A senhora aprendeu a agir assim com o seu falecido marido, não foi, não? Ah, claro. O Altarine de Brandão era um craque na estratégia, né?